E aí galera, passando aqui só pra dar um aviso pra vocês bem rápido, tá? É, falar sobre o canal do LocoPS2, que me pediu pra dar esse aviso aqui pra vocês em um vídeo meu, né? Então eu vou fazer um vídeo aqui separado só pra dar mais destaque, né? Falar sobre o canal dele, botar logo no título dele, já que você foi inscrito dele, você já passa aqui nesse vídeo e já sabe o que tá acontecendo, beleza? Já que você, caso você não tenha contato com ele, ou no Facebook dele, ou WhatsApp dele, tá? Bom, então eu vou falar aqui o que tá acontecendo, beleza? Bom, ele falou que tinha parado um tempo o canal, porque, não porque ele quis, ou porque alguma coisa aconteceu, é, aconteceu na verdade, não, mas não porque ele quis parar. Galera, ele foi assaltado, beleza? Ele pediu pra dar essa avisa pra vocês, porque ele tá parado com o canal, beleza? Porque ele foi assaltado, então parece que ele tá sem celular, mano, então não tá podendo fazer vídeo, beleza? Ele pediu pra dar essa avisa aqui pra vocês, porque, se ele ficasse muito amparado e ninguém ficasse sabendo o que tá acontecendo, ele pode perder muita inscrição, tá ligado? Então, ele pediu pra eu dar essa avisa aqui pra vocês, beleza? É só um aviso rápido mesmo, é porque ele tá sem celular, beleza? Então, ele não tá podendo gravar vídeo, mas, força lá pro PS2, deseja melhor ir pra ele lá. Se você não conhece o canal dele, tá aqui na descrição, dá um piso lá, se inscreve, fala que eu indiquei, mano. É, deseja melhor pra ele, deseja força pra ele lá também, porque ele tá precisando, mano. É, é tenso, tá ligado? Ficar sem poder gravar vídeo, é, ainda mais ficar sem celular, mano. Pô, é, é, é brabo, é brabo, mas, deseja esforçar pra ele lá, é, fala que eu indiquei, beleza? É o canal dele, tá ligado aqui na descrição, é louco pro PS2, tá? É o canal dele, beleza? Bem, é isso, galera, só pra dar um aviso mesmo, bem rápido aqui, é, e é nóis. Se inscreve lá no canal dele, hein?